Olá, minha gente! Estamos chegando em mais um dia internacional do cooperativismo. É chegado o momento da gente mostrar a grande força do cooperativismo nesse momento de tantas transformações e evoluições. E as cooperativas, sem dúvida nenhuma, podem construir um ambiente e um mundo muito melhor. A hora é agora. Vamos mostrar para a humanidade que o cooperativismo pode e já está construindo um mundo muito melhor, gerador de prosperidade, de bem-estar e de felicidade para as pessoas. O Dia Internacional do Cooperativismo é uma oportunidade que tem nosso movimento de fazer-se muito visível, que todos possam escutar de nós, saber seus objetivos, qual é a importância a nível global, o que significa nosso modelo, que é um modelo diferente, econômico, social, ambiental e como pensamos que dessa maneira podemos transformar a sociedade e entre todos construir um mundo melhor.